Liga RJ, Presidente Wallace Falhares, Vice-Presidente Fábio Montevelo, Diretora de Carnaval, Carla Brito, Rio Tour, Presidente Rony Costa, Diretor de Operações Especiais, Luiz Gustavo Mostov. Presidente Ney Filardi, Vice-Presidente Sávio Neves, Diretor de Carnaval, Dudu Falcão, Diretor de Harmonia, Lucas Martins e Marcelo Marques. Primeiro Casal de Mestre Sáli Porta Bandeira, Tiaguinho Mendonça e Amanda Pobletti. Intérprete Igor Viana. Mestre de Bateria Marcelo Santos. Rainha de Bateria Juliana Souza. Comissão de Frente Márcio Moura. Carnavalesco Caê Rodrigues. A Tricolor Insulana traz para Marquês de Sapucaí o enredo com uma linda homenagem à sua madrinha Portela, que completará 100 anos de fundação. Enredo, o Encontro das Águias no Templo de Momo. Comemorando os 100 anos da Portela. Vem aí, a união da Ilha do Governador. Vem aí, a união da Ilha do Governador. Vem aí, a união da linda ha tagante da Pobletti. Vem aí, a união da Ilha do Governador. Vem aí, a união da Ilha do Governador. Então, você vai ter uma Muskolá. É toda na sua competência Vamos cantar assim Olha, ouvirem Tô me cantando assim Oh, oh, oh A majestade do tamba Chegou, chegou Tô me cantando assim Oh, oh, oh A majestade do tamba Chegou, chegou Tô me pra ver Pra ver quem era Chegando lá Era Porque ela Tô me pra ver Pra ver quem era Chegando lá Era Porque ela Tô me cantando assim Oh, oh, oh A majestade do tamba Chegou, chegou Chegou, chegou Tô me cantando assim Oh, oh, oh A majestade do tamba Chegou, chegou Chegou Tô me pra ver Pra ver quem era Chegando lá Era Porque ela Tô me pra ver Pra ver quem era Chegando lá Era Poder Chegando lá Nunca foi sorte Nunca foi sorte Sempre foi na curva Agora original Aldo For Chega eles Chega todo mundo Vem chegando Ouvirão da Lívia Ouvirão da Lívia Ouvirão da Lívia A Lívia Veja É A Lívia A Lívia Com a senhora, você lê Me peça de dinhos, eu quero chamar Para nós coisar conta a bandeira Com minha ilha, atravessando o mar Para se encontrar, me nega queberá Me peça de dinhos, eu quero voar E as iguais, chapéu de forma Com minha ilha, atravessando o mar E a depressão, faz a cidade no sol Madrinha, madrinha, rodeada a poesia E a vida, nos ativos carnavais Me leva ao luar da Guanabara Já vi, que rebondura os casais O rei maluco esteja, eu vou Na união vem lindar, amor Amém, 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 amém E faz o tempo que girar Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 A via da poivinha e a vida Nos trazíamos cada vez Me leva ao outro Quando agora já vi Que eu vou curar o meu amor O meu amor desejar Eu sou o alambião de cantar Amor, 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 amor E o céu do campo girar Amor, 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 amor Vamos fazer A via da poivinha Que a saudade está aí Vem cantar Mas o que é só me pedir Amor, 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 amor E a via da poivinha Eu sou o alambião de cantar Amor, 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 amor A saudade está aí Amor, amor, amor Que a saudade está aí Vem cantar E a via da poivinha Eu sou o alambião de cantar Amor, 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 amor E a via da poivinha Eu sou o alambião de cantar Amor, 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 amor A gente tudo começou, pra ter de novo a alegria O vazio é o seu nome, a casa de Deus que eu quero sobrar Agora deixou-me da boca a bandeira, com minha ilha, atravessei o mar Pra ter de novo a minha carreira, perda de Deus que eu quero voar